Legendas por TIAGO ANDERSON Agora eu vou pegar a posição em cima, eu tô high, eu tô high, eu tô high agora. Meu Deus, tô ragando, ragado. Tô tomando, tô tomando, tô tomando muito. Olha o bumbino, tá morto, tá morto. Tá morto um aqui, tá morto um, tá morto um high. Primeiro comigo. Tem um aí muito ameado onde você tá. Desce um pouco pra gente ajudar. Um aqui só agora, um só. A banana, a banana tá meada, um tira a banana. Derrubei. BELA! Tá na vida, amigo dele. NOSSA SINHALA, CHEBACCA! NOSSA SINHALA, CHEBACCA! NOSSA SINHALA. NOSSA SINHALA. NOSSA SINHALA. NOSSA RAJRENAK. . Oh, shit!